Olá, tudo bom? Eu sou o Dafferson de Oliver Studio, nosso canal principal no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, estamos trabalhando em um arranjo. Vamos começar do zero aqui. Vou tentar gravar aqui o mais rápido possível, porém sem correr, né? Também para fazer um arranjo não adianta a gente ficar correndo, né? Vamos começar aqui com uma introdução. Deixa eu virar a câmera aqui só para... deixa eu ver se eu consigo virar. Acho que eu não consigo virar, não. Enfim, eu estou fazendo aqui a cincagem da música aqui, nessas pistas. Nesse espaço aqui agora eu vou fazer a introdução. E aí nós vamos mostrar a construção de um arranjo, um sertanejo, um forró, uma coisa meio misturada assim, né? Já estou com o piano aberto aqui e vamos começar com uma introdução qualquer. Vamos ver como é que eu vou fazer. Vamos ver como é que eu vou fazer. Vou começar aqui por enquanto. Deixa eu... vou ter que deixar. Não sei como é que eu vou fazer. Vou ter que deixar aqui assim, ó. Vou conversar com vocês. Deixa eu deixar aqui, ó. Melhor. Nesse canal eu faço vídeos mais aleatórios, sem muitas regras, né? Sem muita edição. Como se fosse uma gravação mesmo do zero aí, com um reality recording, né? Bom, assim como eu disse, já cinquei ali o projeto. Na verdade a voz do cantor. É um sertanejo. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver onde é que eu errei aqui. Teve uma notinha aqui que eu dei uma bugadinha aqui, ó. Achei. Tudo bem. Resolvido. E vamos nessa. Vamos pegar aqui a voz do cantor. Deixa eu só fazer o mapeamento. Parte A. Introdução. Pá. Ele começa cantando aqui. Beleza. Parte A. A música é bem pequenininha, né? Por isso que a gente vai ter que aproveitar bastante solos, né? Essas coisas aí. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Tô te vendo. Você tá sempre em destaque. Gatinha, pra que um salto tão alto. Cê vai mexendo, vai descendo, vai subindo e me deixando paz. Me traves uma garrafa de unisque. Achei que uma mulher dessa não existisse. Ela é rainha, ela é santa, ela é tudo o que existe. Eu quero essa mulher na minha cama. Beleza. Aí vamos fazer o... Aqui vamos fazer... Vai entrar no solo. A música, ela é um quadradinho, né? Aí vamos fazer um solo aqui. Fazer um solinho aqui. Tá vendo como é que constrói um arranjo? É feito todo esse mapeamento antes aqui. A música começa de novo. Deixa eu já abrir aqui a batera. Deixa eu ver que batera que tá aqui. Setada. É essa daqui mesmo. Vamos lá. Um, dois, três... Não, não pode entrar com o pedal. Tem que ser só o pratinho. Vira aqui, ó. Não, 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 não. Vamos de novo aqui. Essa parte aqui, ó. Tô te vendo, você tá sempre em destaque Gatinha, traquei um salto tão alto Cê vai mexendo, vai descendo, vai subindo E me deixando par Me traga uma garrafa de whisky Achei que uma mulher dessa não existisse Ela é rainha, ela é sante, ela é tudo o que existe E me deixando, ela é tudo o que existe Lemprão Solo Tô te vendo Pô, já entrou certinho ali É... Tinha que ter um pedal duplo ali, assim, né? Tudo bem, não tem problema Vou deixar esse vídeo só com 10 minutos Já tá dando 6 Deixa eu virar aqui um pouquinho de novo E vamos que vamos O que que eu vou fazer agora Dá só uma sincadinha na batera aqui De leve, né? E que já tá tudo Um esqueminha aqui Só pra dar um grauzinho Solo Parte A A música repete a parte A Vamos lá É aqui, ó Que vendo, você tá sempre em destaque Gatinha Gatinha pra que um saltão alto Cê vai mexendo, vai descendo, vai subindo e me deixando pardo Me traz uma garrafa de outra Beleza Achei que uma mulher dessa não existisse Ela é rainha, ela é santa, ela é tudo o que existe Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário E ainda fica animado Essa parte aqui Vamos lá, vamos de novo Manda pra frente aqui Ainda fica animado aqui Tira Se for necessário Aí vai o solo Aí vai aqui A parte Tô te vendo Você tá sempre em destaque Gatinha Pra que um saltão alto Cê vai mexendo, vai descendo, vai subindo e me deixando pardo Me traz uma garrafa de risco Achei que uma mulher dessa não existisse Ela é rainha, ela é santa, ela é tudo o que existe Eu quero essa mulher na minha cama Eu que disse Ela é rainha, ela é santa, ela é tudo o que existe Eu quero essa mulher na minha cama Beleza Arrumar essa viradinha aqui Ficou boa É isso aí, isso aí, isso aí Cara Deixar as dinâmicas bem Beleza Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário Eu quero essa mulher na... Pera aí Na minha cama Aqui Aqui vai ser um riff Dez minutos de vídeo Vou fazer só o mapeamento da música aqui Só pra terminar o vídeo E o dia se for necessário Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário Eu quero essa mulher na minha cama Eu quero essa rainha do meu lado Com ela eu passo a noite sem dormir E o dia se for necessário Beleza Aí aqui vai o solo final Aqui é o riff final e o solo final Né? O riff final Tá vendo? Isso aqui é o mapeamento da música Primeira coisa que a gente faz Deixa eu ver aqui É isso aqui, cara É isso aqui Tá ficando lindo, hein? É isso aí Agora vamos pro baixão Lá do comecinho Vou terminar o vídeo aqui Fazer o seguinte Vou fazer o baixo no próximo vídeo aí Bom, mais uma vez Obrigado por acompanhar Nosso canal principal No primeiro link da descrição Eu sou o Dafferson de Oliver Estúdio Gravações À distância Suporte aos compositores Nós temos alguns programas De incentivo a novos artistas, né? É só chamar a gente aí Nos contatos No WhatsApp No Facebook Instagram Beleza? Obrigado, galera Até o próximo episódio Abraço